Olá amigos da Velocidade, é um prazer ter você conosco. Bem-vindo a Nascar Whirling Euro Series 2018, exclusividade do Alpha Channel. Etapa inglesa, circuito de Brands Hatch, um clássico do automobilismo britânico, localizado em Falcon, Condado de Kent. Circuito de Brands Hatch, que possui 1,9 km, contando com 6 curvas, traçado de velocidade média para alta. E vamos acompanhar hoje, a quinta e sexta etapas das categorias Elite 1 e Elite 2. A primeira corrida deste sábado é pela categoria Elite 1. Nascar Whirling Euro Series no Alpha Channel, está aí o grid de largada, Gabilon largando na primeira colocação, o Hércolio italiano na segunda e o Allendale israelense na terceira posição. Pelotão alinhado, vamos para a bandeira verde, grid de largada na sua tela, completando o grid de largada, carros alinhados, lado a lado, está valendo para você o GP da Inglaterra. Brands Hatch, quinta etapa, Elite 1 rolando. Vamos para a primeira curva, todos os carros ali buscando uma melhor posição na prova. Mantém a liderança, o Gabilon, o francês, carro de número 3, piloto da Toyota, dirigindo aí o seu Toyota Camry. Mantém a primeira colocação, os carros ainda nada de ultrapassagem. O Allendale ali, número 54, apareceu na sua tela, ele que é o terceiro colocado da prova, o quarto colocado da prova, o Allendale. Curva ali, tenta fazer aproximação, o carro do Hércolio, o italiano, tenta partir para cima do Gabilon. Primeiros momentos da prova aqui em Brands Hatch, circuito que permite aí muitas ultrapassagens. Emoção na sua tela, é a NASCAR Willem Euro Series na tela do Alpha Channel. Disputa agora na sua tela da quarta colocação da prova, o israelense Allendale segurando as pontas, ali na ponta dos dedos, já tem pressão do Mark Gussens, o belga ali, fungando no cangote dele, buscando a posição. Aí vocês veem os pilotos na reta, o Allendale tenta segurar a onda ali, vamos ver se o Mark Gussens já deu uma fritada no pneu, tenta pressionar, tenta pegar o vácuo ali do carro amarelo, número 54, ali do israelense do Allendale. Allendale que tem 115 pontos no campeonato, e o Mark Gussens 91, opa! Já foi um carro para a Brita ali, bateu nos pneus, ali na proteção de pneus. Vamos ver aí quem que foi abandonando a prova, bandeira amarela. Bandeira amarela agora nesse momento aqui em Brands Hatch, vamos para a relargada. A sua tela aí, os carros emparelhados lado a lado, mantém a primeira colocação, o Frank Gabilon. E agora você acompanha a câmera on board, olha aí o Hércule pressionado, feito sanduíche do italiano, ele rodou! E o Allendale vai lá também, dá uma passeada na terra, mas consegue voltar para a prova, o israelense. Carro amarelo, número 54, consegue voltar para a prova. E vamos ver se teremos aí, bandeira amarela possivelmente, fica na pista o carro do italiano. Relargada, autorizada, já tenta buscar uma melhor colocação, o Mark Gussens tenta mergulhar para cima ali. Do líder da prova, o Gabilon. Agora você acompanha o on board, a perseguição ao carro de número 24 na prova do Anthony Kupin. Pressão para cima do Kupin ali, agora os pilotos já fazem a curva. Olha, pressionado o número 32 ali sofrendo na prova aqui em Brands Hatch, hein? O Iannetta, que você viu naquela imagem. Pressão total para cima do Liden, segura a ponta o Frank Gabilon. Segura a ponta o carro de número 3 na prova. Pressionado o Mark Gussens, o belga tenta partir para cima dele. Os pilotos fazem a curva, você vê agora o carro de número 50 do Lohis Riesmann. Olha a disputa na curva, opa, foi jogado para fora da pista o número 77. O Alexander Graff foi jogado para fora da pista pelo número 32, o Iannetta, hein? O francês fechou a porta ali, não quis nem saber, o Gabilon mantendo a ponta da corrida. E olha aí, um carro foi dar uma volta na grama ali, me parece o número 11, hein? É o Logan mesmo que foi dar uma volta na grama, mas conseguiu na base da habilidade ali voltar para a corrida. E você vê o carro dele aí, ó. Ainda ele tentando colocar pressão ali na corrida, tentando buscar uma melhor posição na prova. O número 11 para você na sua tela. Os fazem a curva, opa, mais um carro saindo ali. E meu Deus do céu, o que é isso? É ele, hein? Está aprontando demais na corrida o piloto número 11, o Stine Slogan, o belga. O piloto da Chevrolet foi dar mais uma volta e consegue voltar para a prova. Segurou o carro no braço ali, hein? Disputa agora pela terceira colocação da prova, hein? Três carros disputando, tenta colocar por fora o Anthony Kuppen. Tenta buscar a posição, mas tem que tomar cuidado também. Olha o toquinho que ele dá no número 50 ali, o Riesmann, hein? Tenta arrojado o Anthony Kuppen, tenta buscar uma posição melhor, tenta fazer a ultrapassagem. Três carros brigando pela posição, tentou colocar por dentro, fazer o mergulho. Mas o Riesmann, piloto da Ford, consegue manter a posição. Mais uma curva aqui em Brands Hatch, segura a onda. Tenta partir para cima, ultrapassaram ali o retardatário. Temos um detrito na pista, possivelmente mais uma bandeira amarela. Mas enquanto isso, disputa pela terceira colocação. Pressão total e tem o Segwik ali, o número 90, também piloto da Ford, também ali. Se vacilar, pode beliscar a posição. Boa disputa pela terceira colocação da prova. Você acompanhando o GP da Inglaterra, NASCAR, Willian, Aeroseries. Olha a disputa, tentou por fora ali, lado a lado. Os carros tentou colocar por fora o Kuppen, porta fechada para ele. Agora ele vai para cima, hein? Mais uma curva para ele tentar a ultrapassagem. Acabou vacilando o número 24. Tenta segurar a posição, quase que ele perde a posição ali para o Segwik, hein? Mas conseguiu segurar. Mais uma curva e olha a ultrapassagem ali, lado a lado, lado a lado, lado a lado, emoção. Ainda o número 24 tentando colocar por fora, tentando fazer a ultrapassagem com um pedaço ali na pista. Mas os pilotos não querem nem saber. Emoção total para você no Alpha Channel. Ainda você vê a perseguição do carro de número 50 na prova. O Rismas agora tentando a ultrapassagem. Agora já é a disputa pela liderança. O Gabilon francês segurando a liderança da prova. Perseguido ali pelo carro de número 91 do Marc Gussens, piloto da Chevrolet. Tenta fazer a aproximação. Mais uma curva para eles. Vai tentar se aproximar ao máximo para fazer a ultrapassagem. Carro saindo da pista ali, o número 24, Anthony Pupin fazendo lambança, hein? Saiu da pista, perdeu posições, o carro de número 24. Tenta voltar ali, se aproximar do carro de número 33, que é o Lucas Lasserre. E o pedaço na pista continua ali, nada de bandeira amarela. Os carros entram na curva, tentam buscar uma melhor colocação. Esse carro de número 66 é o do Christophe Buschut, o francês. Líder da prova, ele que largou na pole position, o Gabilon vai liderando. O Marc Gussens, o belga, largou em sexto e já briga pela liderança da prova, hein? Vai para cima o belga. Tenta encurtar a distância, eles fazem a curva. Tenta encostar para fazer a ultrapassagem. E agora você vê o carro ali de número 24, é a do Kupin, hein? Foi dar um passeio ali fora, acabou perdendo a colocação para o carro de número 33, o Lucas Lasserre. Disputa pela nona colocação da prova aqui no GP da Inglaterra. Olha a pressão, hein? Pressionado o carro ali do Rismans. Tenta buscar a melhor posição na prova, você vê essa disputa aí do carro de número 66, do Bullshoot. Pressionado e tentando buscar a melhor posição na prova e a briga aí, ó. O Rismans e o Cine. O italiano tenta partir para cima. Tenta buscar a melhor posição, tenta encurtar a distância. Olha que briga boa, hein? Briga boa, lado a lado, os carros ali. E o Detrito continua na pista. Nada de bandeira amarela. E aí o Gabilon, líder da prova, bandeirada para ele. De ponta a ponta, o francês leva, seguido por Rismans na segunda colocação. E o Cine italiano, carro de número 12, aparecendo o piloto italiano na terceira colocação da prova. E agora chegou a hora. Vai levantar o troféu o Frederic Gabilon comemorando no pódio o primeiro colocado do GP da Inglaterra aqui em Brands Hatch. Estourando a champanhe, fazendo a festa ali seguido. O pódio completado pelo Rismans na segunda colocação e o terceiro, o Cine. Vamos agora curtir as emoções da segunda corrida deste sábado, Elite 2. Grid de largada na sua tela. 77, o belga, o de Flandre. É o primeiro, o lag na pole position, seguido por Felipe Rabelo Brasileiro. Vamos lá, Rabelo. Terceiro, The Soaks. Completando os três primeiros, vamos ter bandeira verde, hein? Pelotão alinhado, carros lado a lado. Vamos ter bandeira verde aqui em Brands Hatch. Está valendo! GP da Inglaterra, quinta etapa da NASCAR Whelen Euro Series para você no Alpha Channel. Você é amigo da velocidade acompanhando conosco a primeira curva. Você estava acompanhando o câmera on board, já trazendo a emoção para você da primeira volta da prova. O de Flandre segue na liderança, o carro de número 77, o piloto da Chevrolet. Seguido pelo Felipe Rabelo Brasileiro. Vamos ver a primeira disputa ali. O Rabelo consegue manter a segunda colocação. Vem acelerando, voando baixo os carros aqui no GP da Inglaterra. Todo mundo buscando a melhor posição, os carros fazem a curva, tentando buscar um espaço para fazer aproximação e ultrapassagem. Passou ali o Brasileiro em segundo lugar na prova. Já consegue desgarrar um pouquinho o carro de número 77, já tenta abrir o de Flandre. Felipe Rabelo é o segundo, seguido pelo francês The Soaks. Os carros vêm voando baixo, vêm acelerando, fazem a curva. O de Flandre, líder da prova, o piloto da Memphis Racing. Agora o on board, o italiano, carro de número 27, o piloto Veronese. Você vê ele tentando a ultrapassagem. Opa, ele bateu. Bateu, jogou para fora da pista, ele também vai para fora. Vamos ver se ele consegue retornar para a corrida. É fim de linha para ele. Fim de prova para o italiano Veronese. Ficou pelo caminho? Segue a prova, GP. Com emoção total para você aqui no Alpha Channel. Acelerando, pisando fundo. O líder da prova, o de Flandre. Agora você vê o carro de número 78. O Jerry, piloto belga. E agora a disputa pela quinta colocação. É o Venturi, o 32, piloto da Ford e o Dumarei, o belga, número 24. E segue pressionando. Tenta chegar ali no vácuo para fazer a ultrapassagem. Pressiona o Dumarei. Tenta buscar a posição ali para fazer a ultrapassagem. Não consegue, fecha a porta ao Venturi. Vem acelerando baixo. Agora você acompanha a disputa pela quinta colocação da prova. Bandeira amarela. Aqui em Brand Hat ficou pelo caminho. O carro de número 27 é o italiano. É o Veronese. Fim de prova para ele. Bandeira verde, relargada, autorizada. Os pilotos ali lado a lado, ali disputa. Acelerando, voando baixo na reta. Líder da prova, o de Flandre. Vai segurando e agora on board a câmera no carro do Boixgill. O espanhol. Tenta fazer a aproximação. Opa! Passou reto na curva ali. O carro de número 29. É o Shell, o francês da Pegasus Racing. Fim de prova para ele, hein? Muitos abandonos aqui no GP da Inglaterra. De Flandre é o primeiro colocado da prova. O brasileiro Felipe Rabello é o segundo. O De Souks é o terceiro. Briga pela décima quinta colocação. O carro de número 50, piloto da Ford, o Senses, o belga. O seu compatriota, o Bonet, é o número 91. E o Lanza, o italiano. Três carros disputando a décima quinta posição. Aceleram, fazem a curva. Mantém a posição. O piloto belga. Aqui em Brands Hatch. Você acompanhando pelo Alpha Channel, NASCAR Willing, Euron Series. Ainda disputa pela décima quinta colocação. Tenta a aproximação, Bonet. Olha a briga na reta, hein? É o Bonet tentando colocar por dentro, lado a lado. Ele acelera na força do motor. Faz a ultrapassagem. Bela ultrapassagem. Passou ali, ficou na poeira. Segue a corrida aqui em Brands Hatch. Boas ultrapassagens. Esse carro que você vê na tela, o número 56, é o Dreser. Briga agora boa pela quinta colocação. Dois compatriotas, dois pilotos da Ford, o De Souks e o Bucena. Tenta fazer a ultrapassagem. O carro de número 37. Tenta fazer a aproximação. Tentou ali, colocou por dentro e foi embora. A Bucena faz a ultrapassagem para cima do De Souks. Passou com o Patriota ali, não quis nem saber, botou do lado e foi embora. Acelera o Bucena, número 37, assume a quinta colocação da corrida. Nasca o Willen Euro Series na sua tela do Alpha Channel. Exclusividade para você. Líder da prova, o De Flandre. Mantém a primeira colocação, o piloto belga. Agora a disputa é do brasileiro, hein? Felipe Rabelo segurando a segunda colocação. Ele está pressionado pelo Venturi. O francês tenta colocar pressão para cima do brasileiro. Vamos lá, Felipe Rabelo. Vamos segurar a segunda colocação. O De Flandre já se mandou. A briga agora é pela segunda colocação da prova. Felipe Rabelo, número 11. Equipe belga do brasileiro Felipe Rabelo que vai segurando a segunda colocação. Olha o carro passando reto na curva. Foi para a terra, pelo jeito é fim de corrida para o número 41, lanza, hein? O italiano lanza, fim de corrida para ele. Olha só, hein? Está pressionado o brasileiro, o Venturi vem para cima dele. Tenta pegar o vácuo do brasileiro, que era a qualquer custo a posição, o francês. Carro de número 32, piloto da Ford. Pilotando o Mustang, põe pressão para cima do Felipe Rabelo. Tenta de qualquer maneira a ultrapassagem. Tentando a segunda colocação da prova e você vê agora. A disputa pela quinta posição. É o Bucena. Ele que já ultrapassou o De Souks, agora ele que sofre a pressão. Vem para cima dele o piloto francês. Dois compatriotas se entendem ali. Mas na pista não tem isso não, amigo. Vai para cima, tenta a ultrapassagem, retomar a posição que perdeu o De Souks. Tenta fazer aproximação na curva. Eles vão entrar na reta. Entram na reta, não conseguem aproximação. Acelera, o motor fala alto. Mesmo assim o Bucena consegue manter a quinta posição. Carro de número 3 para o De Souks. Tenta fazer aproximação. Você acompanhando o GP britânico aqui em Brands Hatch. E agora o líder da prova. O número 77, o De Flandre. Firme, mantém a ponta e com distância. Abriu bem. O piloto do carro de número 77 vai levar a bandeirada. Bandeira quadriculada para ele. Vence a prova o piloto. Carro de número 77, o De Flandre. O Felipe Rabelo fica com a segunda colocação. Conseguiu segurar a pressão. E o Venturi, carro de número 32, o francês. Fecha as três primeiras colocações. E agora está aí. Vai comemorar com a equipe. Vai fazer a festa. O belga. Ele que está uniformizado ali. Com o uniforme dos Estados Unidos. Faz um joia ali. E está aí o pódio. De ponta a ponta ele estoura champanhe. Completa o brasileiro Felipe Rabelo e o De Souks. A terceira colocação. Fique ligado. No próximo bloco tem mais emoção com a Nascar. Willem Euro Series para você. Não saia daí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.